Mãe, olha pra lá, qual é a metade de 5? Hã? A metade de 5? Não, a metade. 2? 5? Não, metade de 5. Muito difícil essa pra ele. Essa é difícil, nem você. 2,5. E a metade de 4? 3,5. Nossa, acertou, você falou 2 primeiro. Miserável! Ai, miserável! Ai, miserável! Não, você tem que pular, gente. A última pergunta dela. Ela é a última, ela é a última. Pula. Eu pulo. Vai. Vai, ela pula. Não, não é pra pular, não. Eles que sabem a hora de empurrar. Eu ganhei, eu ganhei. O lugar de pular é o que ele? Ai, Maria! Vai, vai, Nicola. Vai, ô... Vai, Nicola. Última pergunta pra você pular agora, hein? Quanto que é? A última, hein? 20 mil... Ah, não, não. Mais um. 2 mil. 2 mil e um. Falei primeiro. Eu já falo só 2 mil. Eu não falo 2 mil. Ô, Nicola! Eu falo 2 mil. 2 mil. Eu falo sim primeiro. Quanto que é? 20 mil mais um? 20 mil e um. 20 mil e um. Acertou. Pula. Eu vou remitir o meu também? Ah, Nicola! Vou empurrar já. Mas... Ô, Nicola! Eu vou te empurrar já já. Não. Vai, outra pergunta. Aqui. Matemática. Não, não. Não? Que cor dá o azul com o preto? A soja. O que? Azul. É azul roxo. Tá cinza? Cinza. É azul cinza. Azul com cinza? Eu não sei o negócio de cor. Azul escuro, caramba! Azul escuro. É, azul escuro. Eu achei que era cinza. Cinza desse... É preto com branco que é cinza. Vai, vamos! Ah, é, é. Vai! Última pergunta. Qual o nome da pessoa que acabou com o Brasil, deixou o Brasil em crise? Eu não sou o Cabral. Puxa, você vai com duas. Quem? Eu não sou o Cabral. Eu tinha falado primeiro. Eu não sou o Cabral. Qual o nome da presidenta? Dia Rousseff. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Que regação, Brasil! Ó, acertaram. Os dois acertaram. Os dois acertaram. Vai lá, fica lá. Vai lá. Vamos ver. Qual o nome do deputado mais inteligente do Brasil, que tá em Brasília? É... É... Cotinho! Deputado que está lá em Brasília. Ele sabe ler, sabe escrever e sabe cantar aquela música. Tiringa! Tiringa! Aê! Mas eu não tinha falado mais burra aquela hora que ele... Não, é que eu quis, só pra... Tiringa! Não tem, filho. Pula o cê também. Vai! Vai, agora pula os dois, hein. Vem, vamos. Pula os dois. Vai, pula o cê. Ele chorou por causa das perguntas que ele não queria. Bom... Ganhei! Bom, a brincadeira acabou, mas espera pro próximo vídeo. Tchau!